Como eu sou viciado em putaria, em bebida, em festa, cá estou eu novamente, ainda mais por ser no Caribe, né? Bom, meu nome é Lipe Ribeiro. Jamais pensei que um dia eu iria voltar, até porque ano passado eu quase casei, por incrível que pareça. Ex é sempre treta, né? Se não fosse treta, seria atual. Eu tenho muita ex. Ex-namorada, de fato, eu tenho poucas, mas eu tive um relacionamento um pouco duradouro, que chamamos de amor. Já tivemos bastante. Ao mesmo tempo que eu sou muito desapegado, pra me apegar, é um pulo. De mim, eu não espero mais nada. Já larguei na mão, assim. Dipe Ribeiro, toma. De férias é sempre surpreendente e muito, né? Então, prefiro não colocar expectativas que vai ficar tudo bem, porque não vai. Eu sei onde eu estou.